Nós estamos deixando 2022, não importa os problemas que nós tivemos em 2022, o que importa é que estamos entrando em 2022. Então antes da festa, antes da comida, fale com Deus, converse com Deus, diga Senhor Deus, toca o meu corpo que todas as dores se cessarão. Senhor Deus, toca o meu espírito, que eu terei paz, terei intuição para entrar em 2023 e realizar os meus sonhos. Que eu possa em 2023, Senhor Deus, praticar mais a caridade. Que eu possa, Senhor Deus, desatar os nós da minha ignorância e da minha vaidade. Senhor Deus, me preparo para que eu possa em 2023 buscar a paz, a tranquilidade, o amor. Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela vida que em 2023 eu possa alcançar todos os meus objetivos. Achê. Amém. Amém.